A esperança do Hexa está nos pés de Cacá. Será que o povo realmente confia nele para trazer o título para a gente? É isso que a gente vai ver agora. Eu estou preocupado com o fio do Cacó. Cacá é o único jogador que tem um passado limpo. Não é por ser evangélico não, é um cara íntegro. E Cacá faz parte dessa barreira intransponível que é da seleção brasileira. Você Cacá, você Cacá, você Cacá, acredite em você Cacá. Eu estou preocupado com o fio do Cacó. Você é o mais bem pago lá da parada, então você não ia ficar de fora nunca, entendeu? Eu estou preocupado com o fio do Cacó. Um jogador exemplar, de boa conduta. Ninguém se ouve por aí falar que o Cacá foi para a balada, que o Cacá foi para lá, que o Cacá foi para cá. Porque craque é craque, Cacá é Cacá. Então um aplauso para o Cacá. Esperamos que você também venha dar bons frutos agora na Copa do Mundo. Eu tenho os bispresidentes em garra, eles chamam o time para frente. Cacá, aplauso que é craque, mas tá fichado, mão. Eu estou preocupado contigo, Cacó.